Existe uma diferença muito grande entre a capacidade de cuidar e a capacidade de procriar. A capacidade de procriar aqui não tem um tipo, mas a capacidade de cuidar é uma habilidade humana. E, principalmente do século XVIII pra cá, houve uma hiperatribuição de tarefas mulheres. Então, no século XVII, final do século XVII e começo do século XVIII, era comum na Europa as mulheres terem filhos e darem pra amas de leite, amamentar, cuidar. E esses crianças voltavam, às vezes, com quatro, cinco anos, as que sobreviviam, pra essa mulher, então, continuar a educação ou mandar pra um outro preceptor. E como é que foi a transformação disso daí? Em função do capitalismo. O capitalismo precisa de excedente populacional, a taxa de mortalidade, então, era altíssima. Nesse momento, igreja e Estado deram as mãos e construíram um discurso de sedução narcísica dessas mulheres, dizendo, olha, vocês têm um papel fundamental. Mulher, nesse momento histórico, não era pessoa. Mulher, negro, indígena, ou seja, pra quem não tinha nada, ter algum tipo de reconhecimento narcísico era muito importante. Elas foram lidas, nós mulheres fomos lidas, como aquelas responsáveis pelo futuro da nação. Aquelas que iriam decidir o futuro da nação através dos cuidados matérios. E se criou o que eu chamo de um empoderamento colonizado na maternidade. E pra quem não tem nada, que alguma coisa é muito. Primeiro se convenceu as mulheres a amamentar, depois a cuidar, depois a educar. E com os desservícios das psicologias e da psicanálise e da pediatria, se construiu no começo do século passado, o que se chama de maternidade científica. O que é essa maternidade científica? É a ideia que a mulher, mãe, ela é responsável pela estrutura psíquica, pela personalidade do filho. Então se você tiver um filho e daqui a 10, 15 anos ele matar alguém, vão perguntar, cadê a mãe? Essa mãe trabalhava? Essa mãe deixou na creche? Essa mãe não amamentou? A gente nunca pergunta sobre os pais. Isso é interessante. Ninguém pergunta se o pai era alcoolista, se o pai abandonou, se o pai era violente. No Brasil, a questão da paternidade negligente, sempre brinca, mas tem um fundo de verdade, é pleonazio. E a gente precisa começar a falar sobre isso daí e desnaturalizar esse cuidado. E a gente precisa começar a falar sobre isso daí e desnaturalizar esse cuidado.